Segura no forró, segura no forró, é um forrózinho Um, um, um Tanto por mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Na terraça vazia, no meio do caminho Chorando e querendo te ver Em doer Um abraço da rua E saio pra rua Tentando te perguntar Meio de ser paz Nas mãos estendidas Sozinho eu perdi pra pensar Porque eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Porque eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Nada, nada, nada Como mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Sem você o que é que eu sou Um coração vazia, no meio do papel Jorando e querendo te ver Eu sou sem você E saio pra rua E saio pra rua E tentando te encontrar E mais você faz Nas noites perdidas Sozinho eu perdi pra pensar O que é que eu sou O que é que eu sou Nada, 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 nada O que é que eu sou O que é que eu sou O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou O que é que eu sou Você me dá um beijo Nem quero mais esperar Eu nunca no seu plano E se já vem se tentar Deixa a porta aberta Partilha das roupas Eu fico olhando tudo Com a gana bolha Esse minuto Parece demais uma hora Você não vem Você não vem Você demora Eu fico olhando O que é que eu sou O que é que eu sou Você me dá um beijo Eu vou com estufa, o seu corpo comum Nós vamos debaixo do chopeiro A bola com o cheiro de shampoo Você me dá um beijo, me mereço esperar Eu sou pronto, diz que já desce deitar Fecha a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico lendo tudo, com o quarto da boca Parece muito, parece que me faz que o banho Você morre, você demora Eu fico olhando o seu corpo inteiro Me dá um desejo de amar e se tem Eu não consigo esperar, não tem outro jeito Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Essa é uma olhada, mas não vai acontecer Você me deixa de salvos, não se dá mais prazer Eu vou com estufa, o seu corpo comum Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Você me deixa de salvos, não vai acontecer Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro Eu fico lendo tudo, com o seu corpo inteiro